Ficou para sexta-feira o lançamento da nova nave americana que promete levar humanos ao espaço nos próximos anos. O voo teste da Orion estava programado para esta quinta-feira, mas foi cancelado por motivos técnicos e por causa do clima. O treinamento não vai levar tripulantes e a nave somente vai orbitar a Terra. A previsão é que ela dê duas voltas em torno do planeta por quatro horas e meia antes de mergulhar de volta no Oceano Pacífico. Inicialmente, a cápsula Orion seria usada para levar astronautas à Lua, mas o programa do governo americano foi cancelado. Agora, a NASA trabalha para enviar humanos a um asteroide e também para Marte nas próximas décadas. O primeiro voo de testes tripulado da Orion está previsto para 2021.